Música 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 Como é que é pessoal daqui... Então, senhor Zé Então mas... Não, mas é que tu estás a assojar isto tudo, meu O teu trabalho não é... Não é tratado a minha realidade? Música Estás a mandar folhas para o chão? Música 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 Está tudo bem contigo? Queres alguma coisa? Me pareceu que não querias. Bem. E nesta série, vamos tratar de resolver vários mistérios. Portanto, o primeiro mistério será este, de Leonora Johnson. Estejam atentos, pessoal. Já sabem, deixem o vosso apoio fantástico. O like favorito. E quem é novo, subscreva o canal. Ok, pessoal? Vamos lá em força para esta série. Ok, pessoal. Cá estamos nós para a terceira tentativa. Será que é desta que o Michael vai passar de um contentor para o outro? Queres o quê? Queres alguma coisa? Não, Michael, tu com esses óculos só vou te contar. Espetável. Está certo. Estás a pôr aqui a conversa em dia com os teus amigos? Está certo, mas agora não é o tempo para conversa. Não é o tempo para conversa. Anda lá, Michael. Vamos lá apanhar aquele primeiro fragment de carta do mistério da Leonora Johnson. É o primeiro. Por amor de Deus, se tu não consegues... Não, vais de cabeça outra vez. É que põeses muito estúpido, meu. Não é, Michael. Já vistes? Já vistes? Já vistes? Deve ser algo para o ensinador sério, não? Já vistes? Vem para o Benfica. Já vistes? Já vistes? Vem para o meu Benfica. Já viste? Que vais sempre de cabeça, bates sempre com os cornes ali na parede. Mas continuas a tentar. Tu continuas a tentar. E agora vais saltar? É, Michael. Está certo? É, Michael. E apanhámos, pessoal. Cá está. Parte de uma confissão foi encontrada. Colecte todos os fragmentos das cartas para solucionar o mistério do assassinato de Leonora Johnson. Apanhámos o primeiro de 50 fragmentos da tal carta. Ok, pessoal. Ao longo desta série, o nosso primeiro mistério é este, de Leonora Johnson. Vou trazer-vos vários mistérios e várias curiosidades, coisas engraçadas para fazer aqui no GTA V. Também nesta série. vos vou trazer o Estranhos e Doidos. Estranhos e Doidos. Porque é mais divertido do que trazer um modo de história. Um modo de história já vocês viram vários youtubers fazer, acho eu. Portanto, eu vou trazer esta série com os Estranhos e Doidos. Estranhos e Doidos! Estranhos e Doidos! Com os Estranhos e Doidos, mistérios e... E pronto, curiosidades. Ok? Vamos lá então para o segundo fragmento. Não sei se vocês estão aqui, não era preciso. Tudo bem? Olhe, uma pergunta. Podíamos dizer as horas. Eu não sei se vocês estão aqui, não era preciso. Não era preciso. Não era preciso mandar a possibilidade. É só que perguntei as horas. É só que perguntei as horas. Podem mandar mensagem do meu pai namorado. . Guardaste o telemóvel? Estás bom? O chapéu não está um bocadinho grande Está ali o segundo fragmento de cartas Está ali No meio da rua Como é que ninguém dá conta Os senhores guardas Reparem, isto é um mistério de um assassinato Portanto, neste caso de Eleonora Johnson E estes polícias estão aqui Com as suas altas guns Olhar para mim com caras Do tipo O que é que este gajo está a olhar para nós Não sei Mas não reparam aqui no fragmento Da carta que está aqui no chão E este senhor também Não vê Está tipo a olhar em frente Deve estar à espera de algum familiar Será? E ninguém é capaz de apanhar isto, meu Seus guardas Posso só dizer uma coisa? Ah, o gajo afinal não estava a olhar para mim Olha, está aqui uma carta Será que... Não, ali Está ali uma carta Não se pode dizer nada Jesus Ok Cá está Apanhamos o segundo fragmento Pessoal, vamos agora então A procura do terceiro fragmento de carta Que está localizado Eu penso que o terceiro está aqui Neste ponto Onde eu marquei como ponto de interesse Mas penso que esteja aqui, não é? Acho que sim Vamos então A terceira pista Aqui Há balas para o nód E vamos embora Ok Ok A pista está aqui Alguros Neste sítio Vou perguntar ali àquele senhor Se não viu Pode ser que ele saiba E eu estou cansado, não é? Boa tarde, chefe Olha É preciso falar assim, meu Não Eu vou te machucar Então mas tu estás parva Ok Eu vou te mostrar como é que fazemos Não Então rapaz Tu não deves ter amor à vida Tu não deves ter amor à vida Tu Então mas oh Michael Ai uma cotovelada a Slimani Meu Dê-lhe uma cotovelada a Slimani Não é disposto a sangrar do nariz não Não Olha Saltou-lhe o chapéu Espetáculo Com uma cotovelada a Slimani Tá certo Bom O senhor não sabia onde é que estava Na pista portanto Era um barco Então mas isso A gente pode entrar, é? Ninguém diz nada Será que a pista está aqui no bar? É que isto aponta mesmo para este local Será? Então mas isto não tem água Não me parece que esteja aqui mas Vamos ver aqui em cima Então mas com tanta água aqui e porque é que o barco está fora de água? A variado? Tem um furo? Olha Furos não sei se tem mas tem aqui uma pista Está certo Terceira pista pessoal Já descobrimos mais uma Está a correr bem Tirando a primeira está a ser super rápido A primeira foi mesmo o Michael que é um bocado Enfim Portanto vamos agora à procura da quarta pista Deste mistério E a quarta pista está muito perto Da segunda Ok? Vamos até lá E assim que estiver lá perto Volto a gravar para vocês Ok pessoal? Até já Bom pessoal Não consegui estacionar este panto de melhor Espetáculo És o maior E agora para sair daqui Não vai sair daqui Já está Está feito Tem menos isto não é assim para atrás Está está Até já pessoal Bom pessoal É muito simples Estive quase 10 minutos em volta da 4ª pista e não encontrei. Conclusão, fui até ao sítio mais alto, perto da 4ª pista, ou seja, um parque de estacionamento que tinha uns 4 ou 5 minutos. E reparei que a pista está no alto de uma torre. Só dá para ir lá de helicóptero. Isto é normal? Não. Mas pronto, não interessa. Eu estou aqui no hospital porque, entretanto, experimentei várias vezes saltos com carros e avionetas tiradas do aeroporto, ou seja, a polícia atrás de mim, e nunca consegui lá entrar. Vou agora ver se aqui no hospital existe algum helicóptero, que acho que é a maneira mais fácil, diz que acerto nas escadas, de lá chegar. Ok, pessoal? É bem, Michael? Muito esperto, és o maior. Mas não está cá nenhum helicóptero! Não vem nenhum? Eu não posso ligar para ninguém para ter um helicóptero? Dirigível? Quer usar um dirigível? Vamos usar um dirigível. Não sei para que é que serve este dirigível. Não sei se está... Então não pode. Vês a ficar ali em baixo para o dirigível. Vês a ficar ali em baixo para o dirigível? Vês a ficar ali em baixo para o dirigível. Toma! Espero que isso tenha funcionado para ti. Adeus! Tchau! Eu vou fazer, vou fazer, amiga. Está tudo bem. Ok, pessoal. Vamos esperar pelo dirigível. Pessoal. Dizia eu que ia esperar pelo dirigível. Me adivinhei. Não, não vou esperar. Eu vou ter que ir com ele, meu. Eu vou ter isto hoje neste episódio e está toda a gente maluca, meu. Está tudo maluco. O que é que lhe gostava de trazer-me um dirigível até aqui? Isto até tem lugar para parar o dirigível, meu. Está certo. Vou ter que apanhar um carrinho aí qualquer. Michael, tu vais-te mandar de cabeça. Vais tragar tudo? Não? Vá lá! O homem não foi de cabeça. É que o Michael é um homem que vai aos desafios de cabeça. Vai de corpo e alma. Vai com tudo. E põe isso aleja-se. Que situação é essa? Olha para isto, mano. Que classe, mano. Está certo. Olá, amiga. Ai, amigo. Podes vim postar o carro? Obrigado. Um cheval surge. Vamos aqui para o cheval. Está certo. Vamos até ao dirigível. Porque o dirigível não é capaz de vir até nós. É que é tudo a complicar. Eu perdi imenso tempo de volta da quarta pista e não a consegui sacar. E agora vou ter que ir buscar um dirigível. Sei lá onde. No cu de Judas. Para ir... Olá. Está certo. Para ir então buscar a tal quarta carta. Ou quarto fragmento de carta. A minha mãe. Ok, pessoal. Eu acho que vou fazer por aí sete fragmentos por episódio. Vou apanhar sete fragmentos por episódio. Pessoal. Já sabem. Deixem o vosso apoio. O vosso like espetacular. Para a série continuar. Porque está a ser bastante divertido. Estou-me a divertir bastante a fazer isto. Já sabem. Modo de carreira de FIFA 16. O próximo episódio sai. Quando este episódio anterior. A visita à Tondela. Bater o recorde de visualizações e de likes pessoal. Estou a contar convosco. Para darem o vosso grande apoio. Para que venha aí. Mais um episódio. De modo de carreira. Vamos lá então tratar. De apanhar o tal dirigível. Não querias pôr isto mais longe. Olha um casino. Está a ser. Estamos quase a chegar. Falta quase. Ok. Ai Jesus. Pessoal. Isto vai ser amarelo mano. Isto vai ser muito amarelo. Já começamos com as curiosidades. Ui. Não queres bater com a cabeça não. Já começamos com as curiosidades. De GTA. Vamos andar de dirigível pessoal. Neste episódio. Como é que eu vou pôr dirigível? Naquela torre meu. Não vou conseguir meu. Esta bocadinha é enorme meu. Pessoal. Eu vou tirar uma foto a isto. Desculpem lá. Jesus Atomic. Está a ser. Vou chacar uma foto. Uma selfie. Vou chacar uma selfie aqui com o dirigível. Não. Autorretrato. R3. És muito esperto. Será que podes virar ao contrário meu ganda estúpido? Olha a minha mãe. Acerta é aqui. O gajo tem qualquer coisa na testa. Oh meu. Tu és muito estúpido meu. Como é que eu mudo o gajo? Tipo. Não consigo tirar uma selfie com o dirigível. Isto é normal. Isto é normal pessoal. Lá de vira sempre. O gajo é sempre para o mesmo lado meu. O gajo é sempre para o mesmo lado meu. O gajo é sempre para o mesmo lado meu. Está feito. Ficaste muito alíno tu. És muito abenito. Muito abenito. Tens mesmo uma cara sensual. Oh Michael. Com o teu iFruity. Está certo. Vamos embora. Oh my god. Como é que isto segundo-me? Oh Jesus. Vamos só aqui marcar o sítio onde eu quero ir. Portanto... A quarta pista está nesta torre pessoal. Portanto eu vou ter que estacionar e dirigir-me para aquelas. Muito louco. Pessoal aproveitem esta vista maravilhosa. Espetacular. Ah certo. Mas vamos lá chegar hoje ou como é que é? Andar peixe. Andar peixe. Andar peixe mesmo. Espetacular. Esta vista está a qualquer coisa pessoal. Qualquer coisa pessoal. Aí reparem bem ali. Na lua. Brutal. Vou fazer aqui uma vista 360. Para você. E olha ali como vai no ludo ali. Lindo, lindo, lindo. Está a qualquer coisa pessoal. Espetacular. Agora quero ver é se ele tipo chega ao destino... Rapidamente. E se não vai trazer dificuldades. Espero que consegui estacionar isto em mim em cima da torre. Pessoal é a primeira vez que estou a conduzir um dirigível. Está a ser... Espetacular. Ainda por cima esta experiência... Está a ser às nove e meia pessoal. Nove e meia... O efeito de luz está... Espetacular. Está brutal mesmo. Escolhi-me uma hora fixe para fazer isto. Eu acho que é aquela torre que está ali no meio. Reparem aqui no estádio... Melhor. Ok. Já estou ali a avistar o alvo. Não posso ir para o aeroporto, para a zona dos aviões. Porque se eu entrar ali, vem a polícia atrás de mim quase certeza. Agora, eu não sei como é que vou meter o dirigível ali dentro. Será que isto tem paraquedas? Será que eu consigo mandar-me daqui e usar o paraquedas e cair em cima da torre? Pessoal, a torre está mesmo. Espera aí, vou virar aqui o dirigível de modo que consigo apontar. Aqui. É aquela torre pessoal. A quarta pista está ali. Ok? Já estou a tentar travar o dirigível. De modo a conseguir... É que eu sou o efeito de condutores de dirigíveis. Vocês não têm noção. Se eu conseguir pôr lá o dirigível à primeira... Sou o efeito de condutores de dirigíveis. Está certo. Pim, mas já bateste com a testa nem na tua. Tu és muito louco. Isto não cabe aqui pessoal. Isto não cabe aqui meu. Isto não cabe aqui. Isto não cabe aqui. Eu vou saltar meu. Eu vou saltar meu. Ao menos não explode. Isto é moleque. Isto está a fazer que há um barulho meu. Isto é moleque. Isto está a fazer que há um barulho meu. Eu consegui pessoal. Estacionei o dirigível mesmo na torre meu. Agora é só o preciso. É encontrar a pista. Onde é que aquilo está? Espetáculo. Está aqui. Encontrei pessoal. Quarta pista encontrada. E agora que é que vamos fazer? Vamos pegar num dirigível de novo. E vamos até à quinta pista pessoal. Mas não dá para entrar. Sério que estragaste um dirigível? Isto está a que ir aos bocados. Pessoal. Isto é muito simples. Ui. Tu és muito esperto. Tu és muito esperto meu. Não. Você é burro cara. Que loucura. Jesus. Ai atormenta a escolha dirigível meu. Será que não te magoaste? Já estás daqui. Vais bater com a testa no chão. Mas pronto. Pronto. Tiveste uma sorte meu. E foste mesmo com a testa. Foste mesmo com a testa ao chão. Mas pronto. Agora é muito simples. Agora é só fugires. Tens que fugires. Senão eles vão-te agarrar. Porque tu destruíste um dirigível. E ainda vais fanar este carro. Tu és muita mau. Tu és muita mau. Olha isto está a sacar fotos. Isto manele. Não saís da frita não. Não saís da frita não. Não saís da frita. Tu estás a ver um gajo que destrói um dirigível com uma granada. Hã? Tu estás a ver um gajo que destruiu um dirigível com uma puta de uma granada. E ficas a tirar fotos ao bacano. Olha vai. Foge no meio da estrada também. És muita esperta. Está certo. Este GTA vou-vos contar uma coisa. Até vou por aqui que é para ser mais rápida. Zau. O homem salta com carros destes. Estás aqui. Estás a ser apanhado por eles. Mas para onde? Ainda ouvires ao contrário. Ainda fazes um off pipe. Quais ver? Não sei se é assim que se chama. Mas também não me interessa. Eu só quero pôr o carro direitinho. Hã? Mais direito é impossível. Mais direito é impossível. Direito. Ele ficou direito. Mas foi de cabeça para baixo. Mas para onde? Estava direito. Vamos embora. Singa! Não te deixes apanhar. Bora lá. Bora nebro. Não te deixes apanhar. E vamos já aproveitar para ir em direcção ao quinto fragmento. Que está aqui. Está na linha do... Parece-me estar na linha do comboio. Não? Está na zona cinzenta. É a linha do comboio. Quase de certeza. Vais sair apanhando já. Olha isso logo. Os gajos não te viram, meu. Fugiste-te à polícia mesmo ao pé deles. Tu és bué da mau, meu. Tu és grande da mentalidade. Vou-te a dizer, meu. Jesus! Encontrar o quê? Encontrar o quê? Ok, pessoal. Vamos lá em direcção ao quinto fragmento. Até já. Vamos girar aqui. Ok. Ok, pessoal. Já sabem. Olhos bem abertos para ver se conseguimos descobrir o quinto fragmento. Ok? Bora lá. Atenção. Estejam atentos. Estejam atentos. Aqui não está. Aqui também não aparece. A alzinha também não ajuda nada. Aqui também não. Aqui também não. Também não. Não. Oi. Está aqui. Será isto? Parece-me sim. É isto mesmo, Sal. Encontramos o quinto fragmento. Ui. Ui. Tu és muita maluco, meu. O que é isto? Tá, serve. Vamos fazer uma competição. Mais atrás contra o Romão. Está bem. É, já o apanhas. Era o apanhavas. Já foste. Era o apanhavas. E vais ficar com o carro todo amassado. Estava-se mesmo a ver. Aí era muita louca. Era que eu consegui saltar agora. Será que eu consigo saltar? Mas tens que apanhar um sítio que deu para o salto. Já está, meu. Agarraste-te mesmo ao comboio. Tu és muito a patrão, meu. Tu és muito a patrão, Michael. Sério. Será que isto nos leva ao sexto fragmento? Portanto, o sexto fragmento está... Aqui. Será que o comboio nos vai levar para lá? Não acredito muito. Mas pronto. Ao menos conseguiste entrar no comboio. Tu és muita aventura. Esparciu-me aquela cena do Uncharted. Há uma parte do Uncharted. Não sei se é no 2. Penso que sim. Penso que seja no 2. Enque o... O Nathan Drake. Tipo... Agora era muito bom apanhar-se aqui um sinal qualquer. Que básico é que ele na tromba. Mas perdi também que não aconteceu. Enque o Nathan Drake. Tem uma missão. Num comboio. Pode-te ir mesmo. Mas tu és muita patrão. Não, acho que é no 2. Agora estou no 2. Isso é no 2. Isso é no 3. Acho que é no 2. Pessoal deixe-me o vosso apoio nesta magnífica série. Estamos aí de comboio em direcção ao 6º fragmento. Se isto começar aí para zonas que eu não conheço. Vou saltar do comboio e vou para lá. Como podem ver. A seta está a apontar. Ali para a esquerda. E o fragmento está aqui para a direita. Portanto acho que vou saltar do comboio qualquer momento. Tu vais saltar de um comboio em movimento? Michael? Não te vais aleijar? Tu não te vais aleijar Michael? Não? 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 Certo. Se não te vais aleijar então continuas aqui em cima. Pessoal vou tentar saltar para cima deste carro. Eia tu és boa da manobra de coisa meu. Tu és o maior meu. Tu és o maior Michael. Juro-te. Tu estás a fazer coisas impossíveis neste episódio. Mas apanhaste um carro coitadinho. Não anda a ponta de corvo. Mas pronto. Vamos lá embora. Empurra. Pessoal se tiverem GTA já sabem. Tentem encontrar também estes fragmentos. E deixem aí nos comentários se souberem mais localizações. Ok? Por exemplo. Cada um sugere uma localização. E eu quando for essa localização digo o nome de quem a sugeriu. Ok pessoal? O que é que acham? Bora lá. E comentar o vídeo. Ok. O sexto fragmento está aqui a alguros. Aponta para dentro deste retângulo. Portanto tem de estar para aqui. Isto? Não me parece que seja isto porque não está aberto. Está aqui. Já encontrei. Já encontrei. Está feito pessoal. Sexto fragmento encontrado. Vamos ao sétimo. Está mesmo a chegar ao fim este fantástico episódio de GTA 5 Mistérios. Bora lá. Então mas tu estás com óculos de sol às três da manhã? Às três e meia da manhã? Estás maluco Michael? Ok pessoal. O sétimo e último fragmento deste episódio está nesta zona que se chama Grove Street. Grove Street este nome é nada estranho. Mas pronto. Vamos lá então à procura desse sétimo fragmento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá. A CIDADE NO BRASIL De carta do caso Leonora Johnson Estamos a chegar ao fim deste episódio Pessoal, e adivinha onde é que nós estamos Nós estamos Numa localidade Que também existia no San Andreas No GTA San Andreas O GTA San Andreas também se passava Em Los Santos, tal como este GTA V E esta zona É precisamente a zona onde morava O CJ, Carl Johnson O personagem principal desse GTA San Andreas Portanto, vamos aqui dar uma olhada Não sei se era esta a casa Acho que não Sabe que era esta? Era aqui a aluguelas É aquela, é esta, é esta É esta mesmo Era esta a casa do CJ Pessoal Que é uma pequena recordação Desse magnífico jogo Cá está Que saudades desse GTA San Andreas Então mas estás a voltar para trás Pai, que ele está a mandar-lhe para a frente Acerto Será que o CJ ainda mora ali? Vamos lá bater à porta Sim, sim, sim Carl Johnson Grande personagem Olha Pessoal Estava aqui Sétimo fragmento de carta Está atrás da casa do CJ Será que esta é a bicicleta Com que iniciávamos o GTA Na altura Primeira missão? Será que foi esta a bicicleta? Não sei Fantástico pessoal Que saudades Pronto pessoal Descobrimos aqui o sétimo fragmento Tinhas aqui contra o posto E fanaram-te o carro Muito bom Já foste Vais-te aqui Bicicleta para casa Espero que tenham gostado Pessoal Deixem o vosso like e favorito Subscrevam o canal Quem é novo E Continuem a apoiar As fantásticas séries Que estão a sair no canal GTA 5 Mistérios É a vossa nova série Ok pessoal? Muito obrigado a todos Pelo vosso apoio Vemo-nos No próximo episódio Até lá Fui